Será que eu vou ter que anunciar no rádio ou pôr no altitório Até adesivar meu carro que eu não quero você Já tem mais de mês, tá ficando chato Querendo voltar e me ligando no trabalho Até meu chefe tomou raiva de você, tô falando grego Ou tá difícil assimilar, virou ex, perdeu a vez Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Será que eu vou ter que anunciar no rádio ou pôr no altitório Até adesivar meu carro, eu não quero você Já tem mais de mês, tá ficando chato Querendo voltar e me ligando no trabalho Até meu chefe tomou raiva de você, tô falando grego Ou tá difícil assimilar, virou ex, perdeu a vez Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom, menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom Tudo menos eu, né? Eu te desejo tudo de bom Menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom Menos eu, menos eu Eu te desejo tudo de bom Menos eu, menos eu